E aí e aí e aí ae e aí e aí e aí e aí tá bom lá o rapaz foi lá uma fada ó e aí 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 e aqui nina será que eu só que não me levando linha levando linha papai olha só olha só levando lhe vem cá, peixe, daqui a pouco ele bora ele cansa ele cansa que peixão que peixe, hein, pesca e companhia que maravilha, estamos aqui no Vale do Paraíso eu, Juninho, seu marão aqui, filma nós filma nós, estamos aqui nessa maravilha aqui, que belo peixe aqui, olha só que lindo e aí, o que a gente faz? a gente solta peixe pega o maior olha o peixe aqui, o tambaqui esse o tambaqui levanta ele beirando o cesto deixa eu pegar ele aqui para você ver estamos aqui na na represa calma 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 dá o que? dá um, dois, três gente, está bonito o peixe tem peixe maior aí? tem vamos lá, solta esse peixe vamos lá vamos soltar isso aqui quase pega a noz dele se tivesse pegado no ouro tem que levar pegou um pouquinho, né tem que pegar o pilaguero, né para soltar tem que levar ainda está fumando para soltar ele? e agora vai o marão o marão, olha que rara experiência pegou no oi dele não? olha que peixe lindo lindo, sadio solta beleza, que pescaria boa estamos aqui no rolo do paraíso que maravilha vamos lá estamos em busca de um grande tambaqui tem tambaqui aqui de 10, 15, 20 quilos vamos lá pega outro pega outro